Comissão Reguladora Arte Marciais, Manatuto, Hussubá Grupo Arte Marciais, a metem unidade onde contribuiu a paz na estabilidade. Presidente Subcrã Manatuto, Sebastião Soares, Moucuri, a tua apelo, né? E a cerimônia e encerramento, programa formação, batreinadores Arte Marciais, em Catancara, Sacto e o município Manatuto. Presidente Subcrã Manatuto, né? Hussubá Treinadores, Sira, a tua aplica matéria formação, né? Hussubá Treinadores, Sira, a tua aplica matéria, né? Hussubá Treinadores, Sira, a tua campanha presidencial, a tua irmã e campanha parlamentar. Acompanhamos com Santo Antônio Nianoron durante Fulanida Nianara. Conflitos velhos e indivíduos entre Ida e Ida, mais bem, lorinaram Arte Marciais, Hau Larona, e próprios políticos, policiais. Acompanhamos, Sira, nós demonstramos a Sanebe, mostra unidade e disciplina. Coordenador IKSPTL Sucursal Manatuto, Manoel Soares Sateten. Actividade e formação, né? O objetivo é a tua capacidade na habilidade formadora Sira, né? O de cumprir, segundo a diretiva comissão reguladora Arte Marciais. Também, o suba formando, né? Samos treinadores, Sira, a tua aplica durante o processo de treinamento, o membro Sira. O de cumprir, segundo a diretiva comissão reguladora Arte Marciais. Formando a Isabel de Fátima Soares, mas formando o João Soares, aprecia o programa de formação, né? O de cumprir, segundo a diretiva comissão reguladora Arte Marciais, o de cumprir, o treinamento, o balão Sira e a cada clube. O de cumprir, segundo a diretiva comissão reguladora Arte Marciais, o da treinador, a tua lidera, a tua membro. A tua lembre, a tua membro, a tua lembre, a tua formação, A tua lembre é a tua formação. A minha agradeço, a tua lembre. A tua lembre é a tua carta e a tua lembre. legaliza o governo, não é legaliza o presidente da organização. A formação é a eleva, nós treinadores, o clube de Didac existe em mandato, e aumenta o conhecimento, capacidade, e implementa cada clube de Didac. E durante o ano, eu orgulho e aprecio, porque antes da minha fila, a formação é a formação, nós vamos abrir a barra e implementamos o clube de Didac. Entretanto, o programa de formação, durante a semana, a matéria com a formação espiritualidade, educação cívica, cidadania, combate, técnica, treinador, clube, e o município Manatuto. E a encerramento, atribuímos o certificado para formar o ato de Didac na Loura Senhida, e o programa de formação. O município Manatuto, França da Costa Semenes, e a RTT.